Isso aí moçadinha bruta ligada no canal, toda segunda-feira a gente traz produto top com preço baixo, promoção para vocês, estão dando todo apoio para a gente não ficar parado aí, né? E hoje um dia muito especial porque estamos comemorando a retomada dos negócios, pelo menos aqui em Uberlândia amanhã, a maioria dos estabelecimentos vão abrir, tanto que nos enquadrar, fazer um termo de responsabilidade, algumas coisas com relação ao Ministério Público, mas vamos ajeitar tudo, tenho muita fé e esperança que a gente volta a trabalhar, as coisas voltem ao normal. E hoje eu estou trazendo para vocês essa marca para mim que é uma das mais top do Brasil, Fox Boys, Cia Militar, os companheiros Anota 10, é uma marca realmente muito bem pensada, elaborada e produtos com muita qualidade. Já mostrei esses produtos, já fiz promoção, mas tem muito tempo que a gente não falava, não mostrava, não trazia aqui no canal, por isso nós vamos trazer uma promoção imbatível. Quem é o representante da Fox Boys no Brasil? O UFC, meu amigo Odilon, e eles têm uma política de venda, né? Que não pode vender abaixo do que um certo preço estipulado, vem mais de perto de Itália, vou filmar só meu rostinho, deixa os produtos, está muito barulho na rua, minha avó já está ficando cansada. E aí eu falei hoje com o Odilon, ele falou, Mário, excepcionalmente essa semana que eu sei que está todo mundo descapitalizado, pode chozer aí, faz uma promoção diferenciada, arrebenta de vender mesmo, afinal tem contas para pagar, se você não der conta de vender, não vai pagar as contas, te entendo, por isso só essa semana nós vamos trazer esses produtos nesses preços incríveis e imbatíveis para você. Vou mostrar os produtos que eu estou usando, esse colete, esse colete é muito top, é muito legal para a gente usar no dia a dia das caçadas, ele tem nessa cor que eu estou usando, que é essa cor camuflada, ele tem ele nessa cor preta, e ele tem ele nessa cor verde oliva. Tamanho único, olha o que que tem de legal nesse colete, além de vários bolsos que ele tem aqui em cima, um bolso, para filmar só de perto o colete, bolso para você colocar rádio, para colocar GPS, tem de um lado, tem do outro, colocar celular, ele tem esse compartimento aqui, que eu vou mostrar para vocês direitinho, como que ele funciona no corpo, é melhor de mostrar, dentro desse compartimento, é um podre, olha que top isso aqui, tem mais bolsos aqui, dá para carregar muita coisa, para quem vai pescar, para quem vai caçar, olha quantos compartimentos diferentes tem esse colete, ele é tamanho único, com várias regulagens, regulagens no meio, regulagens na lateral, ele tem esse material por dentro aqui dele, que não deixa o material mais grosso do hiptop ficar em contato com a nossa pele, então não esquenta tanto, e ele, na parte de trás, ele tem esse porta camelback, olha o tamanho desse porta camelback, né, todo protegido aí, térmico, você põe um camelback com água gelada, e mantém essa água gelada durante toda a sua caçada, esse colete, o preço normal de venda dele aqui na loja é 200 reais, nós vamos vender só essa semana, por 149,90, então aproveita, entra no nosso site aí, e compra os produtos no melhor preço do Brasil, e você que é lojista, quer ter esses produtos na sua loja, está aí na descrição, os contatos da UFC, você que é consumidor, vai na loja aí perto da sua, e cobra, falou, vi lá na loja do Caçador, o Mário está vendendo pelo site, compra os produtos da Fox Boyd, dá essa dica para os lojistas aí, que vai ser um sucesso, pode comprar sem sombra de dúvidas, que vende demais, essa camiseta que eu estou usando, Combat Shirt, olha o tanto que ela é bacana, vem nessa apresentação, olha o tanto que vem bem dobrado, olha que camiseta top, o grande diferencial dessa camiseta para mim, no meio aqui, ela tem esse pano, que é bem mais fresco, porque ninguém aguenta ficar usando hipstop o dia inteiro, ainda mais que o Lourão que está fazendo esses dias, então no meio dela e aqui, nas axilas, ela tem esse material mais fresco, nos braços, que é onde a gente precisa de ter contato, para quem vai entrar no mato mesmo, não ter perigo de estragar nem te machucar, ela é com esse hipstop super reforçado, ela tem na manga, esse ajuste aqui, igual eu ajustei, para você apertar, para ficar mais confortável, ela não ficar subindo, ela tem bolso dos dois lados, e os bolsos tem velcro, para você colocar o pet aí da sua empresa, da companhia que você trabalha, da sua equipe de caça, top essa camiseta, essa camiseta, o preço normal de venda dela é de R$170,00, nós vamos vender essa semana, por R$119,90, aproveita essa promoção, realmente, é muito barato, pela qualidade do produto, essa calça que eu também estou usando, vou mostrá-la para vocês, calça de hipstop tática, com seis bolsos, o que é o legal do produto da Fox Boy, é tudo muito bem feito, olha o revestimento, o reforço que tem aqui, na parte de trás, aqui embaixo na perna, que é o lugar que normalmente mais força, as calças tragam, ela tem outra costura dupla, os bolsos, tudo de velcro, os bolsos, tudo de velcro, muito bem feito mesmo, dois bolsos atrás, dois bolsos na frente, e dois bolsos embaixo no joelho, top, muito reforçado, reforço aqui também no joelho, nas áreas de mais risco, onde a calça sofre mais desgaste, pode, poderia estragar, e eles têm muito reforço, essa calça é o mesmo preço da Combat Shirt, a gente vende ela no nosso site por R$170,00, essa semana nós vamos vender por R$119,90, é só essa semana, então aproveita, essa calça aqui, essa aqui é poli hipstop, é um hipstop, hipstop, é um material resistente, porém, ela é bem mais fresca, para quem vai caçar, não entra tanto assim no mato, para quem vai pescar, não tem nada melhor, essa calça top, ela também tem seis bolsos igual a outra, tem todas as costuras reforçadas, e ela é hipstop, hipstop, o que é hipstop? Filma bem de pertinho aqui, tá, às vezes você consegue enquadrar, é essa linha aqui, com essas tramas, se acontecer da calça desfiar, ela não vai estragar, essa calça, o preço normal dela de venda no nosso site, é de R$150,00, sabe por quanto que nós vamos vender? R$99,00, é só R$99,00, é muito barato, eu falei o preço do colete, falei, né, que de R$200,00, nós estamos vendendo R$149,00, falei o preço do colete, diferente, deixa eu mostrar um outro produto top aqui, da Fox Boy, esse produto é muito diferenciado, depois eu vou fazer um vídeo só desse produto, porque essa capa para espingarda, além dela ser muito reforçada, resistente, as costuras, ela tem por dentro dela aqui, toda essa espuma aqui, que protege mesmo a arma, que não adianta, né, só que não é para carregar, é para proteger a arma, tem esse bolso lateral aqui para carregar as munições, mas essa capa tem mais um diferencial, essa capa não afunda, você joga ela com a arma dentro d'água, se acontecer, obviamente, por ventura de cair, não afunda, essa capa de espingarda aqui, essa daqui que é de 1,30m, o preço normal dela é R$130,00, nós vamos vender por R$89,90, é top, é bonita, é resistente, é muito barata, além disso, o que mais que nós temos da Cia Militar, várias bandoleiras, bandoleira de duas pontas, bandoleira tática, com preços especiais também, então, venha aqui na nossa loja física e faça ótimos negócios ou compra pelo nosso site, na descrição desse vídeo, no primeiro comentário que está fixado, tem todos os links para comprar os produtos e o contato da UFC para você, lojista, que quer adquirir esse produto top, vamos ali dentro para mostrar uma coisa e falar um pouco mais desse colete, segue nós aí, Tales, sem reparar demais, porque nós estamos gordos mesmo, comer carne de avali não é brincadeira não, sabe, engorda mesmo, precisa dar um jeito de emagrecer, vai, filho, esse comentário que eu quero fazer agora, na verdade, é um pedido de desculpa, filma essa pilha aqui para nós, Tales, filma de lá para cá, essa pilha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 20, 22, uns 40 pedidos, esses pedidos estão parados para envio, porque vocês viram que no site a gente mudou, passou outras opções de envio e está dando um probleminha, está um pouco difícil de resolver, vira para cá um pouco para você não ficar pegando a luminosidade lá, filma só eu aqui, mas até amanhã nós prometemos que nós vamos resolver tudo isso, todos esses pedidos vão ser enviados, desculpa aí qualquer atraso que nós estamos montando, vocês aproveitem as promoções e compram, olha aqui a surpresinha que eu mostrar desse colete, uma bem de perto, ele é tipo de saque rápido, você põe a mão aqui, puxou, sacou, esse aqui é um airsoft, antes que alguém ainda comenta e enche o saco, é um airsoft, está totalmente fria, mas olha que bacana, esse aqui vai estar comigo em todas as caçadas da agora para frente, fácil de você colocar aqui e fechar, estando bem fechadinho, não tem perigo nenhum, eu acho isso aqui cair no mato, aconteceu a situação, precisa sacar? É muito rápido o saque, adorei, show de bola mesmo, parabéns para a Fox Boy, muito bem feito o produto, muito funcional, porque às vezes tem gente que faz coisa, mas às vezes não testa, não usa, e não tem às vezes tanta eficiência igual a Fox Boy, pensou muito bem em cada detalhe, esse colete é top, brigadão mesmo, espero que vocês aproveitem a semana e façam bons negócios, e para falar um pouquinho da programação do canal dessa semana, vai ter vídeo todos os dias, amanhã vai ter caçada, depois de amanhã tem a resenha da caçada, depois vai ter outra caçada e outra resenha de caçada, por que que eu vou postar tanto vídeo de caçada essa semana? porque eu estou com muitas caçadas acumuladas e está ficando longe, eu tenho mais caçada para postar, senão vai demorar demais, então essa semana vai ter vídeo de caçada todos os dias, 7 horas da noite, fica ligadinho no canal, e eu vou aproveitar ao longo do dia e fazer outros vídeos que eu tenho que fazer de faca, de carne, de receita, vai estar muito legal a programação do canal, valeu moçada, um abraço, parabéns Fox Boy, Cia Militar e toda a equipe da UFC, os melhores vendedores e representantes do Brasil, abraço moçada. tchau 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 tchau